Estou terminando as minhas cinco correntinhas, que é as correntinhas da alça, tá? Falta fazer dois aqui, duas correntinhas com o ponto baixíssimo pra gente finalizar. E a última correntinha a gente pega nessa alcinha que a gente começou, tá vendo? A gente pega nessa alcinha e faz o último ponto baixíssimo, passando um por dentro do outro e puxando assim a nossa linha. Eu já cortei a minha linha aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que passar as miçangas, né? Então, a gente vai pegar as miçangas. Ela tem essa abertura aqui, ó, é ao lado mais fino da agulha. Vamos introduzir dentro dela e vamos puxar primeiro duas perninhas por dentro da miçanga. E depois puxar a outra, introduzir a agulha e puxar a outra. É um pouco complicado porque eu tô passando o lado mais fino da agulha, né? Então, pra pegar a linha é um pouquinho complicado, mas a gente consegue. Então, a gente vai passar as três miçangas por aqui por dentro, tá vendo? Aí, você puxa que ela entra dentro do cordão, tá vendo? Aí, vocês vão puxar que ela vai entrar. Aí, agora, vamos passar a terceira. Fazendo a mesma coisa, o lado mais fino. E vocês vão puxar. Então, vocês vão puxar do mesmo jeito que eu puxei o outro. Vou puxar o cordão pra dentro. Com o auxílio da agulha. Aí, puxou o cordão todo. Aí, vai e puxa novamente a miçanga, tá vendo? Agora, eu vou passar a terceira aqui. Aí, eu volto com vocês pra gente costurar. Passei a minha terceira. Agora, a gente vai caminhar o nosso... O nosso... A nossa miçanga até chegar a esse lado daqui, ó. Que é esse lado que a gente vai costurar. Esse lado é o que vai ficar pendurado na nossa blusa. Tá vendo? Nessa parte aqui. Aí, a gente vai puxando um por um, bem devagar. Pra não estragar o material, né? Estragar o crochê. Até chegar na outra ponta. Agora, vamos puxar as três, tá? Eu vou puxar aqui, daqui a pouco eu volto. Puxei todas as três miçangas pro outro lado, tá vendo? Onde tá essa ponta. Aí, é nessa ponta que a gente vai costurar na nossa peça. Lembra que eu falei pra vocês deixar um pedaço bem grande no início daqui do bojo? Então, é esse pedaço que a gente vai costurar. Tá? A gente vai costurar aqui atrás, ó. Vamos colocar esse fio aqui dentro da agulha. Eu utilizei essa agulha aqui, mas vocês podem estar usando qualquer agulha aí na casa de vocês de tapeçaria. Que dá pra passar os dois fios, tá? Eu utilizei essa aqui, que é a que eu tenho na minha casa. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos prender. Prender a ponta desse nosso... A gente colocou as miçangas aqui na ponta do nosso trabalho aqui do bojo. Não precisa vocês colocar uma ponta muito grande, não. Só um pedaço pra ficar aqui, tipo assim, tá vendo? O tamanho desse ponto aqui, desse desenho. Já é o suficiente. Aí, vocês vão, introduzem no crochê, tá vendo? No crochê e no cordão. Fazendo várias voltas, até prender o cordão bem preso. Não tem segredo costurar, né? Costurar é bem facinho, tá? Você se prende de um lado, aí vira o trabalho, prende do outro. Introduzindo a agulha dentro do próprio crochê. Como a linha é da mesma cor, né? Se você passar pro outro lado o fio, aí ninguém vai perceber, tá? Que é da mesma cor. Aí, vocês apertem um pouco, né? Pra ficar bem preso no crochê. Vocês vão costurando e rodando a peça, que é pra prender bem, tá? Aí, quando tiver bem preso, que vocês já veem que tá bem preso, aí vocês cortam a linha. Vou dar mais um nozinho aqui. A parte da frente nem parece que foi costurado, tá vendo? Aí, quando você se prender bem preso aqui, a linha, aí vocês dão um nó. Deixa eu passar mais umas duas voltas. Passar aqui agora. Pra ficar bem preso a nossa alça. Ó, não dá pra perceber que a gente costurou. Aí, agora a gente vai dar um nozinho. Passar um conetor assim, ó, dando um nó. Tá? Aí, vocês vão passar novamente e dar outro nó novamente. Até ficar bem preso. Pronto. Ficou preso. É, aqui já pode cortar a linha. Ficou preso assim a nossa alça, tá vendo? Aí, a gente abaixa a miçanga mais um pouco até alcançar aqui essa ponta. Pronto. Ficou pronta agora a alça da nossa manga. Da nossa manga, perdão. Do nosso bojo. Aí, agora eu vou montar com vocês, passando o cordão aqui na parte de baixo. Agora, os cordões que vocês vão ter que fazer vai ser o seguinte. Vai ser dois de cem correntinhas, que é o cordão do bojo. É onde vai amarrar atrás do pescoço. Vai ser dois de cem, que vocês vão amarrar aqui na parte do bojo. Na parte da frente do bojo. Aí, vocês vão fazer os dois de cem, costurar. Vão fazer o que vai passar no corpo do bojo, que é o de 250 cordão, 250 correntinhas, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês que vocês vão ter que fazer dos dois lados a ponta, tá vendo? Vocês não vão cortar a ponta. Porque aqui na ponta é que vai ir a miçanga e a gente vai dar um nó aqui com esse cordão que tá sobrando. Tá? Aí, vocês vão fazer os dois lados com pontas. Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer os dois lados com ponta, porque vocês vão precisar de mais dois, de 150 correntinhas pra amarrar a calcinha, tá vendo? E também vai ser na ponta também que vocês vão colocar a miçanga. Então, vai ser dois cordões de 150, que é da calcinha. Vai ser dois cordões de cem, que é o cordão que a gente vai amarrar aqui no bojo. E vai ser um cordão de 250 correntinhas pra gente amarrar na parte de baixo do bojo, tá? Então, vai ser o total de cinco cordões que vocês vão fazer na casa de vocês. Lembrando que só os dois cordões do bojo, que vocês vão fazer essa ponta só de um lado só. Essa ponta só de um lado só. E os outros cordões que vocês forem fazer, os outros três, aí vocês vão fazer dos dois lados a ponta pra gente amarrar a miçanga. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer mais um de 150 aqui. Eu fiz 150 correntinhas, porque eu já fiz um da calcinha, né? Falta mais um. Aí, eu fiz o de 150 correntinhas. Em vez de eu continuar daqui, ó, porque lembra que o da alça, eu continuei daqui, né? Comecei a parte do ponto baixíssimo daqui, né? Aí, eu fiz assim e comecei o ponto baixíssimo. Só que, como eu quero que fiquem as duas pontas iguais, aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa linha. Um tamanho assim, um pouco grande, tá vendo? Pra poder amarrar depois a miçanga. E vou pegar essa mesma linha e vou passar novamente por dentro da... Eu vou passar ela por aqui, ó, tá vendo? Pra gente amarrar. E não vou puxar não, porque aqui por dentro também eu vou passar outra perninha. Aí, quando eu passar outra perninha, eu ajusto ela pra ficar do mesmo tamanho, tá vendo? As duas. Eu puxo, ficou o mesmo tamanho. E ela tá solta ainda. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha no mesmo espaço e vou puxar pra... Não, errei. Esse primeiro foi onde eu passei o meu fio, né? Aí, agora eu vou puxar pra prender ele, ó. Tá vendo, ó? Puxei e prendi. Agora sim. Aí, agora por dentro desse primeiro aqui, ó, eu vou dar a laçada nela, na linha, e vou reservar, deixar na agulha. Aí, agora eu vou dar... Vou dar a laçada no segundo espaço da correntinha e vou puxar e vou passar um por dentro do outro. Ficando assim, desse jeito. Aí, agora eu vou continuar. Fazendo todo o ponto do ponto baixíssimo, tá vendo? Ficou desse jeito. Agora eu vou continuar fazendo toda a carreira em ponto baixíssimo, até chegar lá na ponta. Então, todos os nossos cordões vai ser desse jeito, tá? Todos os nossos cordões, não, três cordões. Vai ser o um que a gente vai amarrar na parte de baixo dos bojos, que vai ser com 250 correntinhas. E mais dois que vai ser de 150 correntinhas, que vai ser da mesma forma dos dois lados, tá? Só os dois que a gente vai fazer na parte daqui desse bojo, que não precisa fazer a ponta com um pedaço de linha. Deixar ela sem linha, porque a gente vai costurar com a linha que sobrou aqui do nosso bojo, tá? Então, eu vou fazendo aqui e já já eu volto com vocês. Estou terminando o meu cordão. Aí, só faltam duas correntinhas aqui pra finalizar. A última. Aí, eu faço ponto baixíssimo. Aí, aqui acabou, né? Só que ficou ainda uma ponta, aí eu vou introduzir a agulha nessa agulhinha aqui, desse canto aqui, ó. Aí, quando introduzir nessa agulhinha, aí eu vou puxo a linha por aqui, pra poder dar o último remate no meu cordão. Aí, passo um por dentro do outro. E pronto, finalizei o meu cordão. Vou cortar mais ou menos a linha do mesmo tamanho que eu iniciei, tá vendo? Porque quando a gente der o nó, a gente ajusta essa parte aqui. Aí, ficou assim a ponta dos dois lados. Aí, vou passar um por dentro do outro aqui pra dar um nó. Pronto. E o nózinho. Aí, ficou a ponta tanto desse lado, como do outro lado, tá vendo, pessoal? É isso que eu falo pra vocês, ó, tá vendo? A gente tem que ficar com as pontas dos dois lados. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que coloca nas peças. Essa daqui é o cordão da calcinha. Aí, vocês vão pegar a lateral da calcinha, tá vendo? As duas laterais, ó. Vocês vão fazer desse jeito. Vou introduzir de um lado. Vocês vão, nesse primeiro buraquinho aqui, vão introduzir. E puxar o cordão. De dentro pra fora. Dos dois lados. Vocês vão do lado esquerdo e do lado direito. Quando vocês puxar os dois lados, aí você ajusta o cordão. Aí, você ajusta o cordão pra ficar os dois do mesmo tamanho. Quando vocês ajustar o cordão, aí vocês passam no de cima. Vocês passam no de baixo e agora vai passar no de cima. Cruzando assim o cordão, tá? Fazendo um cruzamento aqui no cordão. Um X, tipo um X. Aí, vai cruzar o outro lado também. Passando no buraco de cima. Quando vocês cruzarem, aí, aqui vai ser onde vai amarrar o laço, tá vendo? Aqui vai ser onde vai amarrar o laço. Aí, onde vai amarrar o laço, aí agora a gente, depois que a gente já passou o cordão, aí a gente agora vai passar a miçanga aqui na ponta. Vocês vão com o auxílio da agulha. E vai puxar esse cordãozinho de novo. Olha, eu mostrei na parte do bojo. Aí, quando vocês passam o cordãozinho, vocês puxam a miçanga pra dentro do crochê, assim, tá vendo? Agora, vocês vão dar um nó aqui. Vocês vão dar um nó pra pegar mais ou menos aqui o nó. Não aqui, aqui, assim. Aí, vocês enrolam no dedo. E vão dar um nó. Pra esse nó ficar um pouquinho grande, né? Que é pra o... A nossa miçanga não sair. Aí, sim, o nó vai ficar praticamente aqui, tá vendo? Aí, vocês vão baixar a miçanga e ela não vai poder... Ela não vai escapar porque o nó vai tá aqui, tá vendo? Aí, ela não vai escapar. Aí, depois que vocês deram o nó, aí vocês já... Ah, vocês ajustam aqui a ponta, o tamanho que vocês querem. Vou deixar mais ou menos desse tamanho. Aí, eu vou e corto o excesso com a tesoura. Tá? Deixando só uma ponta. Essa ponta aqui já tá bom. Então, eu vou fazer isso nas duas pontas. Eu vou fazer tanto de um lado quanto do outro. Deixando, assim, a miçanga nas duas pontas, tá? Na hora que der o laço, elas ficam na ponta. Aí, eu vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto. Coloquei minha segunda miçanga e eu vou procurar deixar as duas do mesmo tamanho. Aí, eu corto as duas do mesmo tamanho. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado quando eu colocar as outras miçangas, tá? Aí, agora a gente vai dar o laço. Vocês vão dar um nozinho. E fazer o laço. Aí, na hora que a pessoa vestir, é que vai ajustar a peça no corpo dela, tá? Vai ficar assim, desse jeito, a lateral do nosso biquinho. Aí, eu vou fazer o outro lado aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pra mostrar como ficou o outro lado, tá? Depois que fizer do outro lado, a mesma coisa, tá vendo? Aí, a gente vai juntar as duas partes e cortar a linha do mesmo tamanho, as duas. Ficando igual nas pontinhas, tá? Agora, a gente vai passar o fio no bojo da blusa. No bojo do biquíni, perdão. Finalizamos assim a nossa calcinha, tá? Com os dois lados com cordão. Agora, vamos passar o nosso cordão na parte do biquíni, tá? Eu tive que acender a luz da câmera, pessoal, porque vai chover aqui. Então, começou a escurecer tudo aqui em casa. Então, eu tive que acender a luz da câmera. E fica um pouco ruim, né? Por causa do brilho, mas foi o jeito. Então, agora eu vou passar a parte do cordão da blusa. Como o laço é amarrado na frente do nosso biquíni, a gente vai posicionar as duas partes do direito em cima da mesa. E começar a passar o cordão aqui da parte da frente, dando a volta e depois dar a volta nas costas. E começar lá nessa outra ponta aqui, dar a volta todinha e sair por aqui. Então, as duas pontas vai ter que sair aqui na parte da frente. Então, vamos começar? Vamos passar primeiro por dentro desse desenho aqui, ó. Tá vendo? Esse terceiro picôzinho aqui é onde a gente vai entrar. Aí, vocês procurem fazer de um jeito que der pra puxar, né? Eu vou enrolar a ponta bem aqui e vou introduzir. Vou dar uma pausa aqui porque o vizinho tá usando a maquita, então tá fazendo muito barulho. Aí, a gente vai introduzindo, passando por toda a argolinha aqui, tá vendo? Vai introduzindo e vai puxando. Porque esse sutião é daquele modelo cortininha, né? Que todo mundo usa na praia. Aí, dá pra você ajustar os seus seios, né? Então, passando em cada espaço, vai passar o cordão. Como você... Como começamos a passar dentro dessa argolinha aqui do nosso picôzinho, tá vendo? Aí, a gente também tem que terminar ela passando também no picôzinho aqui do ponto, tá vendo? Esse terceiro picôzinho aqui, a gente vai entrar o cordão aqui dentro. A mesma coisa a gente vai fazer com outro bujo também. É um pouquinho difícil de passar por dentro dele, né? Mas a gente consegue. E aí, a gente consegue. Tá vendo? Com jeitinho, a gente consegue passar. Então, a gente já conseguiu passar. Aí, agora a gente vai puxar o nosso cordão mais um pouco. Até deixar um pedaço suficiente pra dar o laço. Depois que a gente conseguir passar, aí a gente ajusta a peça, tá? Agora, vamos passar o cordão por trás. Passar o cordão, vou ajustar mais a câmera pra baixo. Aí, vocês vão passar o cordão por trás e vai pegar o outro bojo e começar a passar daqui dessa ponta aqui, tá vendo? A gente vai passar dessa ponta pra essa. Então, a gente vai entrar nesse terceiro picôzinho aqui, a nossa ponta. E aí, quando a gente passar, a gente deixa mais ou menos uma parte que é das costas, tá vendo? Que vai passar nas costas. E vai agora passando de pouco em pouco. Até a gente conseguir ajustar toda a nossa peça. Agora, vamos passando dentro de... Das argolinhas. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, de fazer esse biquíni. É um biquíni muito fácil de fazer, tá? Porque eu vi na internet aí, tem muitos modelos difíceis de fazer. Só que as pessoas não passam a quantidade de ponto correto, sabe? Lembrando que o biquíni, ele é ajustado no corpo da pessoa. Então, eu não vou passar pra vocês a quantidade de fazer tamanho P, tamanho G, tá? Perdão, tamanho M e tamanho G. Só passei esse tamanho, porque é o tamanho P. Então, pra fazer o tamanho M e o G, eu teria que estar medindo na pessoa. Então, como a minha cliente, ela é bem magrinha, eu fiz esse tamanho aqui, tamanho P. Tá? E pra fazer um tamanho desse maior, vocês teriam que estar medindo no seio da pessoa, tá? A parte do bojo. E a parte da calcinha teria que também estar medindo na pessoa. Pra ver a quantidade de correntinhas que vocês vão usar. Então, eu não sei a quantidade de correntinha pra tamanho M nem tamanho G. Pronto. Passamos na nossa última, nosso último picôzinho aqui, ó. Tá vendo? No picô. Agora, a gente vai fazer o ajuste da peça. Deixando mais ou menos o cordão do mesmo tamanho. Tá? A gente vai puxar pra ajustar a peça. Porque isso aqui é só ajustado depois que a pessoa veste, né? No corpo da pessoa. Não tem como eu passar a quantidade que vocês vão deixar, não. Aí, quando vocês passarem, aí vocês vão fazer o laço aqui na frente. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar depois, tá? Vou arrumar aqui na mesa e vou mostrar pra vocês como ficou. Sim, lembrando que quando a gente terminar de passar todo o cordão na parte da frente, a gente não esquece de colocar a miçanga aqui que tá faltando, tá? Que tá faltando a miçanga aqui da parte do cordão ainda. Aí, eu vou passar as miçangas aqui e eu já volto com vocês. Finalizei aqui passando as últimas miçangas que faltavam, tá? Então, ficou desse jeito, pessoal. Tá vendo? Só a parte daqui do final da nossa alça do mojo que não tem miçanga, tá? A miçanga é só aqui na parte da frente. Então, ficou desse jeito o nosso biquíni, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado de fazer aí na casa de vocês, tá? E até o nosso próximo trabalho, pessoal. Fique com Deus e até lá, tá? Um abraço. Fique com Deus e até lá.